Bom dia, hoje a gente está aqui mais uma vez na Ecocaminhos, fazendo mais um agrofloresta. Aqui a gente está fazendo uma linha de sentimento de floresta, né? A gente fez um plantio da bananeira, espaço 5 metros outra banana, entre elas a gente vai plantar um pau-brasil, e nesse espaço de cultivo a gente vai diversificar um pouco com a Iacon, mandioca, açafrão, e aqui esse é um jeito também de plantar a mandioca, faz umas feridas na parte que vai para a terra para ajudar o estímulo de raiz, planta ela a 45 graus, deixando sempre o solo coberto aí, protegendo as culturas.